A proposta não seria 950 mil, seria 1 milhão e meio imediatamente, desde que os ônibus voltassem a circular, acabasse a glebe e a prefeitura permaneceria mensalmente repassando 950 mil. Foi feita a proposta, devem estar conversando hoje, através da S-Trans está acomodando essa negociação, essa conversa, foi um entendimento, não sei o horário, mas eu acho que até hoje, no final do dia, nós deveremos ter alguma solução. O prefeito do doutor Pessoa vai participar também dessa reunião? Não, não, o representante do doutor Pessoa nesse assunto tem sido o major Cláudio, superintendente da S-Trans. O pensamento é o mesmo, as conversas elas acontecem com o doutor Pessoa, o Robert Rio, o vice e o Cláudio, enfim, eles estão bem sintonizados e o major Cláudio é que vai participar dessa reunião.